E atenção você que é uma pessoa exigente, você que gosta de coisas de qualidade, de bom gosto, porque eu tô numa loja bárbara, Interdomos Lapper, vendendo tudo pra você com 40% de desconto. Tem muita opção em conjunto de sofá de imóveis transados, pra deixar qualquer casa super lindona, tá? Exemplo aqui, olha só. Conjunto de sofá do Cricket, conjunto de 3, mais 2 lugares em Corino. Tá saindo 6 milhões e 710 mil cruzeiros. Preço tá legal, a qualidade desse sofá realmente é joia, joia, joia. Agora vindo pra cá tem um sofá cama super gracinha, é o sofá cama samba. Ele tá revestido em tecido estampado, você tem outros tecidos pra escolher. É prático, você pisa aqui do lado, ele abre e vira uma camona de casal super confortável, tá? E aqui atrás ainda tem graduação pra você ficar assistindo uma televisãozinha. Preço desse sofá cama tá saindo 8 milhões e 560 mil cruzeiros. Agora se você tá procurando um conjunto de sofá de 2 mais 3 lugares em tecido floral caprichado, tem um aqui que eu separei que você, olha, realmente tá bonito e vai ficar muito bonito na sua casa, eu tenho certeza. Conjunto de 3, mais 2 lugares, tecido floral por 12,750. A qualidade desse sofá você não imagina. Agora se você tá afim de um sofá cama tranzado, gostoso, bem confortável, com um preço muito legal, tem aqui o sofá cama boni. Sofá cama boni é super prático também pra abrir, você puxa aqui, olha só, e vira uma camona de casal. Também tem graduação aqui atrás pra você colocar no seu quarto de televisão, na sua sala de visitas, olha só que bárbaro. Empurrou aqui, ele deita. Aí se você quiser uma graduação diferente, tem 6 pra você escolher. Preço dele em tecido jacar, 8.170.000 cruzeiros e em tecido liso, 5.260. Preço tá caprichado, qualidade disso aqui nem se fala. Promoção só até domingo, domingo tá aberto de 9 até às 6 da tarde na Avenida Ibirapuera, 2.266. E o telefone é 542-6152. Interdomos Láfer, qualidade e bom gosto.